Escobar Gaviria, gigante no mic Vai reclamar com Deus, cê sabe o número do saque Manuflai pra teta e o Matilha já sabe Que um lobo solitário não vai fazer milagre Escobar Gaviria, gigante no mic Vai reclamar com Deus, cê sabe o número do saque Manuflai pra teta e o Matilha já sabe Que um lobo solitário não vai fazer milagre É o cão chupando manga e eu fumando manga rosa Na manga eu tenho uma carta que escrevi em tom de prosa Dizem que eu sou prosaico, ainda não tomei prosaque Não entendem o meu mosaico, é muito sujo pro projac O topo do mundo nem todo mundo quer A ponta do iceberg é só um pedaço do que é Tenha fé em você mesmo e faça o que você puder Se não for pra dar o sangue vai ter que dar no pé Dividindo as perdas com quem fecha comigo Dividindo os ganhos com quem fecha comigo Dividindo a vida pra multiplicar a força Dá pra contar nos dedos quem eu considero amigo O dedo do meio eu mando pra quem apontou o dedo O fim do dedo duro vem do dedo no gatilho Nem tudo tá tão jóia, tem aliança que dá medo Dependendo da quebrada, sinal de paz leva tiro Gangsta paradise, minha gang tá legalized Pra quem falava não, hoje não vão negar mais O crime não é creme, Heisenberg não é Ragen-Dais Dá lama para o pódio, é o que uma lenda faz Nós engadilha, rima e dispara sem piedade Mais um crânio fuzilado Com várias mensagens, uns vem pra deixar bens Outros pra deixar saudade O terrorista era um turista com uma bomba na bagagem Nossa versatilidade não tem chroma key Camuflado de tatuagem, trajado de crônica E a fuga pelas quebradas foi de cheiro key E eu nem sei o que esses caras tão cheirando aqui A pista tá salgada, o baile tá uma uva O guarda confundiu um fuzil com guarda-chuva Se a cara pulsa é justa, serviu como uma luva O brinquedo assassino tá debaixo da blusa Explosivo no beat, nós não é diamante, nós é dinamite Chico Xavier do gueto fazendo show pela city Só pra te informar que 19 não é 20 A matina e a garoa fina, molha o capuz e o moletom Celebrando a vida, brindando o veneno, entra a fumaça e a luz do neon Em cima da laja, nós ganha maldade Registra a cena, passa a visão É no bololú que nós desembole Quem tá na voz não nega atenção Baranau é baraná, para parangolé Eles vão ter o que cê tem, mas não vai ser quem você é Fica só olhar na lua, que foguete não tem ré E quando estiver de rolê pela rua, fica ligeiro com os gambé Escoba Gaviria, gigante no mic Vai reclamar com Deus, cê sabe o número do saque Manuflai pra teta e o Matilha já sabe Que um lobo solitário não vai fazer milagre Escoba Gaviria, gigante no mic Vai reclamar com Deus, cê sabe o número do saque Manuflai pra teta e o Matilha já sabe Que um lobo solitário não vai fazer milagre Só pode ser bruxaria, então é forco Essa grana não é da boca, é quem roga o XR É a vassoura, vem nós tudo arrumadinho O Weasleys comprando roupa, fazeu mal Foi, fica em danger que seu pai pagasse as contas Os parente pensa e o cabeça ouca E se não tem responsa, só por Deus vai ter uma bolsa Não para pra lavar a louça, como pode essas coisas? Desligando o Baby Shark Só pra ver sua filha canta a vida louca E eu só queria o milênio, nem a porra do prêmio Cês esperam a nós morrer Pra falar que nós é gênio Paparazzo que alguém é autêntico Não vira alguém idêntico Um cordão no meu pescoço e eu me sinto fotogênico Trampando um 24 por 48 pra ter um 4 por 4 Das 9 às 18 Vai falar que é exagero Cê não pode ir no topo Aqui embaixo é a lama, dá uma ranger pro meu povo Podia ser só mais um que só tá por aí Mas eu tenho dois filhos, o exemplo tá aí Tudo é difícil, mas insiste Se é seu sonho, Deus permite Segundo o ato da lama ao pódio Sustento óbvio que é dinheiro ou sócios Foco na família, não só em negócios Partilhando de sonhos, sozinhos não vamos Onde quem permite tudo é o dono desse plano, mano Eu quito a batega e eles louco pra pegar Agora eu tô tranquilo, eles não vão me alcançar Riana pode rir, mas com leão não vai colar Esse é o retorno de quem um dia nunca esteve lá Psicografo momentos onde o talento só não conta É necessário, mas também é necessário Paga as contas, não acredita Se fica parado, morre no quase, quer uma dica? Faz teu corre-trampa, fica suave Foi quando eu larguei essa vida bandida Que traz uma grana, mas nunca traz paz Traz menina que gosta do crime Tudo que atrasa te leva pra trás Eu era do front junto com os amigos Fazendo dinheiro, querendo bem mais Cansei do corre das notas, só quero minha cota Agora eu sou pai Ai de mim que não acreditei no tempo Fui viver de momento, perdido mais atento Você me disse assim que já tava triste há tempos Não me sinto o mesmo, parece que eu morri por dentro Escoba Gaviria, gigante no mic Vai reclamar com Deus, cê sabe o número do saque Manuflai pra teta e o Matilha já sabe Que um lobo solitário não vai fazer milagre Escoba Gaviria, gigante no mic Vai reclamar com Deus, cê sabe o número do saque Manuflai pra teta e o Matilha já sabe Que um lobo solitário não vai fazer milagre Estão de verdade e outros só pra tirar onda Mas só aquele que é lealdade alcança as onças Desafio hoje é ser melhor que ontem Tem que aprender a viver pra querer puxar o bonde Meu amor já sabe que meu pé é titanique Hoje o foco é umas coisas verdes e um piquenique Vários se perderam, terminaram confusos Ter chegado até aqui pra mim já foi triunfo Rimei com mendigo rindo na praça da Sé Paguei até um soufflé e ele disse é isso, Flé Curta o pai na fé, tamo que deve é Longe dos gambé Que nem o El El, assim que é Mano, só periculoso na boys Rap real é guimói O lado obscuro do crime corrói Poucas ideia Só criminoso na minha plateia formando a colmeia Os caça-fantasma ignora os geleia Não me arrependo de ser ao disco Vários debates me leva a Dubai Transforma em lenda até meu pitbull A Jericó se pipedindo mais Combedi essa, nem sempre traz inteligência Nunca apoiei a existência Os guerrilheiros demonstram com antecedência Lóquio pedindo clemência A boca falo que o coração tá cheio Falo da lama foi de onde a gente veio Falo do pódio foi aonde nós pisamos Só de sobreviver uma medalha conquistada